Sob o lema, taxista presente e futuro, o município de Cazenga colheu o ato central das festividades do Dia Nacional do Taxista, assinalado a 5 de outubro. Dia 5 foi uma data em que os taxistas decidiram sair à rua para reivindicar um direito. Outros foram presos, infelizmente outros acabaram por morrer, como lutaram pela causa. Por isso é comemorada essa data, dia 5 de outubro, dia do taxista. Viva a invitação para o taxista! Viva! Andamos conforme nós andamos, sem que existisse uma associação. Quando então assim existiu a associação, que é essa que eu mostro, a nova aliança dos taxistas, deu então mais aquela avalanche a todas as organizações. E eu sou muito grata por fazer parte dessa organização. Somos daqueles que pensam que a atividade de taxista deve ser efetivamente reconhecida como provisão. A atividade que decorreu em todo o território nacional foi promovida pela NATA, Associação dos Taxistas. Nova aliança, sob a liderança do presidente Francisco Paciente. Os taxistas representam cerca de 3 bilhões de jovens nesse país. É uma classe que deve ser vista com bastante atenção, dada a sua importância no desenvolvimento da economia e da mobilidade urbana do país. No discurso da abertura da atividade que teve a participação de mais de 3 mil taxistas, o presidente da NATA prometeu continuar a lutar pela profissionalização do serviço de táxi. Precisamos que o governo materialize urgentemente a carteira profissional dos taxistas e a instituição para a segurança social, para que estes possam ter produção na remise e na morte. Francisco Paciente chamou na ocasião a atenção ao Executivo, sob formas a se valorizar essa franja da sociedade, porquanto, para além de contribuintes, são geradores de empregos. O taxista hoje é um fator extremamente importante para o desenvolvimento deste país. Em Angola, o sistema de transporte rodoviário de passageiros é feito pelos taxistas. Por isso, o taxista é um elemento muito importante que deve ser visto com os olhos de ver, por qualquer um, independentemente se é governante, se é da sociedade civil, se é do Partido Ibsen, mas o taxista deve ser o foco para a organização do país, para todos trabalharmos no sentido de termos o taxista cada vez mais profissionalizado, dignificado e, acima de tudo, organizado. Para a comemoração da data, a Associação Nova Aliança convidou líderes juvenis dos partidos políticos com o assento parlamentar, embora tenha-se feito presente somente o secretário-geral da Jura, braço juvenil da UNITA. O taxistas têm um caderno de reivindicações, onde expuseram os vários problemas que enfrentam e que, infelizmente, a solução tarda de chegar. A solução tarda de chegar porque o governo que nos governa, passe o prionasmo, não está interessado em resolver os seus problemas. A atividade dos taxistas precisa ser cada vez mais dignificada. A atividade dos taxistas precisa ser vista como uma atividade muito importante na sociedade. e, afinal de contas, fazem parte do tecido econômico e social da Angola. O Ministério da Juventude e Desportos tem, acredito, nas suas gavetas, documentos saídos destes jovens. O governo provincial de Luanda-Iden, para dizer que a solução já não passa por encontrar, diria, pequenos caminhos. A solução está em colocar a UNITA no poder e a UNITA, dentro do seu programa que abrangente a toda a sociedade, vai seguramente resolver este problema. Entre as várias preocupações apresentadas, os taxistas solicitaram a quem direito a criação de mecanismos para que os mesmos possam ser inscritos no Instituto Nacional de Segurança Social sob formas a que possam garantir a reforma após findarem a carreira como transportadores de passageiros. Nós criamos uma plataforma no sentido de agregar todas as associações e cooperativas, no sentido de podermos delinhar ou criar algumas políticas para que isso seja possível. E todos os taxistas estão à espera para que o Estado angolano aprove a profissionalidade do táxi. Bem, as dificuldades que temos nesse momento é o governo criar o programa. E nós, como taxistas, só estamos a confiar na NATA, que é a nossa associação. Primeiramente, apelá-los à importância de se filiarem a uma organização. Porque toda e qualquer organização ou reivindicação ou direitos que devem ser atribuídos aos mesmos só é possível alcançar estando organizados. E desta feita, a nossa organização e outras associações têm apelado aos nossos associados e àqueles que não estão filiados à nossa associação a aderirem. Baixef, nós só fizemos o nosso bom trabalho na sociedade. Então, queremos tentar para ver se a sociedade valoriza mais os taxistas. Porque a maioria dos povos ou dos pessoais vejam que os taxistas são bandidos, é um trabalho da bandidagem. Mas isso, para verem que já não é assim, praticamente recebemos o nosso profissionalismo, praticamente é um trabalho sério e digno. Secretário do Distrito Urbano da Samba, nós temos estado a encorajar todos os taxistas que não fazem parte da associação, como também não fazem parte nenhuma das organizações, nomeadamente o staff. Nós temos estado a incentivar, mostrar o interesse, mostrar a importância que tem a associação, sobretudo as staffs. E, de uma forma para a latina, alguns têm dado a atitude, a dirige. Na verdade, nós os taxistas enfrentamos muitas dificuldades, começando a eliminação pública, as vias secundárias, terciárias totalmente também degradadas, e em função também somos fustigados com relação ao excesso de operações anápticas que existem na nossa Polícia Nacional. Após o ato e o corte do bolo, na comemoração, houve uma mega passeata pelas ardeiras da cidade capital. A atividade de comemoração do Dia dos Taxistas culminou com o espetáculo músico-cultural no Marco Histórico do Cazenga, com a participação de vários artistas locais. Eu sou animador, mas o meu patrocínio é que está lento. Então, como que arranjas um patrocínio forte que vai me levantar mesmo para me estar na bicudura 6 horas. Por mais incrível que pareça, o presidente da Nata já ouviu, como músico da Nata, vais ter o teu patrocínio. Dá ainda que um cheirinho, mano, Júnior. Se eu perdi a tomar, se eu perdi a tomar, é, me gritará, um, se me falará, toma, me gritando na orelha, aham, me falará na orelha, aham, se me gritando, aham, prrr, se bateu. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.